Oi gente, tô aqui com a Lulu. Oi Lulu, fala oi. Oi gente. Lulu, você tá pronta? Tô. Chegou a hora, vambora? Chegou a hora. É agora? Sim. Então tá aqui a caixinha. Coloco o meu celular e o seu aí dentro. Tô filmando com outro celular, porque o Lucas vai postar esse vídeo daqui a pouco, vambora. Coloco o meu, abre a caixinha. Aí eu tô ficando nervosa, Lulu. Tá me dando febre, Lulu. Será que a gente vai conseguir, filha? Vai. Coloca aí, vai, pelo amor de Deus. Coloca logo, antes que eu desista. Vai, coloca, coloca. Isso! Os dois estão aqui? Fecha a caixinha, fecha a caixinha. E nós vamos levar lá embaixo agora pro pessoal da segurança guardar. Tá aqui, ó. Eu e Lulu, 24 horas, sem redes sociais. Mas gente, não é só desligar o celular. É se reconectar, né filha? Sim. Amanhã a gente vai almoçar juntas, a gente vai ao parque, a gente vai à igreja, a gente vai a um monte de lugar. Sem celular. Todo mundo. É hora de reconectar a família. Bora! Bora, gente! Até segunda! Tchau! A gente vai sobreviver, não vai? Claro! Tchau, gente! Tchau! 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 Tchau Legenda Adriana Zanotto